Essas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Firme nas promessas Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus O Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas Ei, de não falhar Quando as tempestades vêm me assolar Pelo verbo vivo e de batalha Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus O Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas Sempre vejo assim Purificação do sangue Sim, firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas do Senhor Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Em amor ligado com a sua cruz Sim, firme, firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Não é ó Cristo Irmãos que o mais elementar estudo de português revela Só pode ser ó quando tem um acento Ele não tem acento Então, o Cristo Firme nas promessas de Jesus O Cristo Estamos falando dele Não é ó Sentir ó, como estiver assim Ó, que pena de Cristo Não, o Cristo Firme nas promessas de Jesus O Cristo Jesus, o Cristo Não, ó Cristo Tá certo, irmãos? Sempre vejo aí Eu aprendo, irmão A ler o que estão cantando Às vezes a gente pensa que sabe Porque eu vi alguém E não vai conferir E dá errado Firme nas promessas de Jesus O Cristo O Cristo Bem fácil, tá certo? Mais uma vez os novos Que ainda não sabiam Disto, agora vamos Aprender Às vezes eu ensino aqui Minha tristeza é quando a gente dá as costas Às vezes Círculo de oração Havia até no culto As pessoas que deveriam observar isto Cantam Igual Fora do contexto 108 Eu não presto atenção que a gente sim Aí vão cantando errado Seguindo a multidão Igual a multidão que seguia Arão Glória a Jesus 108 Por Jesus vamos pelejar Prosseguindo o nosso andar E com ele então no céu Nós iremos a paz gozar Lutemos todos contra o mal E vamos a Jesus Ele é o nó E a glória Do por vir Em Jesus Temos nós Avancemos Já sem temer Oh filho Lutemos todos com Oi Ele é o nosso General E a glória Temos para Jesus Olhai Pela fé Sempre sim Lutai Ao inimigo Ao combatei O evangelho Anunciai Lutemos todos contra o mal E vamos A escritura A escritura nos diz assim Que Jesus é pra ti e mim O caminho O caminho A luz Verás Que nos leva Ao céu Enfim Lutemos todos Contra o mal E a glória Por vir Graças a Deus Temos certeza que esta glória nos aguarda E os que forem fiéis até o fim Terão alto, sublime e grande privilégio De entrar naquela terra e lá viver eternamente A ele a honra A ele a glória E o louvor Para todos sempre Amém Vamos sempre lembrar Como eu disse Que nos domingos Diz por outro Estaremos dando oportunidade A um jovem Para louvar a Deus Vamos ouvir então você Cantar o hino pra Jesus E a igreja orando por ela Para que o senhor Receba o seu louvor esta noite Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tens um nome sobre todo nome E diante do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se prostrará Porque diriam as nações Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és E reina Minha vida está em Ti E vivo a proclama Entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus como Tu Jesus Não há nenhum Deus como Tu E não há nenhum Deus como Tu Jesus adorado Exaltado Tens um nome sobre todo nome E diante do universo Tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se prostrará Porque diriam as nações Onde está o Teu Deus? Onde está o Teu Deus? Onde está o Teu Deus? Soberano Tu és E reina Minha vida está em Ti E vivo a proclama E vivo a proclama Entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus E não há nenhum Deus como Tu Jesus adorado Exaltado Exaltado E não há nenhum Deus como Tu Jesus Não há nenhum Deus como Tu Jesus adorado Exaltado Exaltado Adorado Exaltado 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 Graças a Deus Não há Deus como Ele Jovens vão louvar o Senhor E a Igreja orando por eles Depois às Senhoras Aleluia Amém Amém Música Amém Música Amém. 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 E que alguém está prestando atenção E está desejando realmente vestir Esta camisa de todo o coração Nós precisamos fazer mais alguma coisa Deus espera de nós Mais alguma coisa E pequenos detalhes A gente vê Se a gente vai chegar mais Na frente, numa coisa maior ou não Deus abençoe a cada um de vocês Que nesta noite estão aqui Que já chegaram e que já Louvaram o Senhor E que já ouviram os nossos grupos De louvor e louvarem o nosso Deus A irmã Deusarina E a sua equipe Deus abençoe também Desde ontem e hoje Trabalhando incansavelmente pelo labor E se o nada Nada vai nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus E Eu Estava agora Tomando banho Para vir para a igreja Eu voltei A Voltei a 31 anos atrás Meu Espírito de Deus Me levou Meu espírito A lembrar Disto E eu Estava me lembrando Do nosso prédio Do trabalho missionário Da luta Que todos nós passamos aqui Todos os dias Os irmãos e as irmãs Que cooperam sempre Sem murmuração Com alegria Com prazer Que ajudam De toda maneira Eu me lembrei Quantos e-mails Eu mandei Para muitas pessoas Explicando Como nós estávamos Na situação do prédio Que precisarmos Da sua ajuda E quando eu estava Entrando Na banheira Para tomar meu banho Me veio isso tão forte Quando Trinta dias de pastor Meu primeiro campo Eu tinha muitos amigos Como acho que ainda Tenho em Natal Pelo menos Pela minha geração Eu fui conhecido Os mais novos Me conhecem De nome Mas Os que me conheceram E a quem eu conhecia Eles tinham Um grande respeito Por mim E todos eles Diziam Pastor Gilmar Quando o senhor For pastor Em qualquer cidade Conte comigo Não vai faltar nada Para o senhor Naquela obra Mas eu me empolguei Tanto com aquilo E trinta dias Depois que eu era pastor Na primeira reunião E toda primeira Segunda-feira Do mês Em Natal Reunião para todos Os pastores Do interior Da capital Passam dois Três dias ali E eu me preparei Para aquele primeiro mês Já como pastor Da cidade de Agari E fiz uma relação De todos os problemas Que tinha na igreja De todos os amigos Que eu tinha E que tinham prometido Me ajudar Naquela hora Naquela noite Do domingo Para segunda Eu não dormi Tão ansioso Eu estava Para chegar em Natal Encontrar os amigos E mostrar a eles Olha pai Tem um buraco lá Eu preciso De um saco de cimento Eu preciso pintar Eu preciso reitar um banco A porta não tem E tal Tudo aquilo que eu precisava Não tinha microfone Não tinha som Não tinha nada Os irmãos Teram uma ideia Irmão Marcos O som que tinha lá Era uma boca de ferro Que o próprio pastor Tinha construído De zinco Mas pensa Num negócio feio Um negócio triste Mas era o que tinha E era o que eu podia usar Eu cheguei em Natal E quando foi mais ou menos assim Mais onze horas do dia Eu fui chegando Vem descendo O primeiro que tinha Dito o pastor O Gilmar Quando o senhor estiver lá Conte comigo Eu encontrei Foi aquela alegria Ele me abraçou Chorou Diz Passe amanhã Lá na loja Terça-feira Que eu tenho um negócio Para acertar com o senhor Passei a tarde Todo dia na reunião À noite na Santa C Não dormia Mambita Deu amanhecer Esse dia Para ir lá na loja Ele teve Uma oferta Bom homem rico desse Cheguei lá Ele estava me aguardando A empresa dele A empresa de fotografias De revelação de filme Naquele tempo É como hoje Revelava os filmes Das primeiras máquinas Que chegou para revelar filme Na hora Ela deu É um que fazia Filmagem aérea De helicóptero De avião Era ele Era uma empresa Realmente Riquíssima O escritor Era no centro Da empresa O primeiro andar Aquela Parece uma coisa espacial Quando ele me viu Entrar E sobe E eu subir Pronto Todo lugar certo É hoje Chegamos ali Pois é Ele começou a falar E nada E falar Do que ele tinha Dito E começou A contar A dificuldade As misérias dele E desceu Mostrou um banheiro Que não tinha feito Ainda Rapaz Que acaba Estar pior Que eu Eu digo Meu irmão Chama todos os funcionários Que eu quero orar Por vocês E orei Por todos eles E disse Ali tão triste Que ele não falou Nada A oferta Que ia me dar Pense Na frustração Na tristeza Que abateu A minha alma E a loja dele É talvez Umas três Ou quatro Da esquina Muito movimentada De Natal E lá Você lembra De orelhão Aqueles orelhão Sol quente Mais de meio dia Já tinha começado Até a servir O almoço Na central Talvez a escada Até a perder Pelo horário E eu fiquei Naquele orelhão Chorando E eu disse Mas senhor Que é meu amigo E tal E aquela coisa Tudo Contei aquela chorade Aquele pecado De autocomiseração Que vez por outra A gente tem Porque dentro Senhor Senhor Aquela coisa Eu nem olho Nem pra isso Essas bobagens Eu comecei a chorar Mas senhor Meu amigo Primeiro Diz que Ajudar Irmãos Como eu estou Falando a você Aqui neste microfone A voz que o senhor Falou comigo Não era mais baixa Do que essa Em plena avenida Central de Natal Ali Na Ulisses Caldo Aquela esquina O meu dia em ponto Eu ouvi a voz Do senhor Dizendo assim Foste ao campo Confiando nos homens Ou confiando em mim Naquele momento Ali Aí é que eu chorei E naquele momento Eu reconheci Que todo aquele projeto Que eu tinha feito Não Ter ido para o campo Mas tudo aquilo Que eu tinha planejado Deus não estava Nada naquilo Era só os amigos Era só os conhecidos E ali eu me ajoelhei Aquele orelhão Naquela avenida Todo mundo olhando Para mim Eu de paletó e gravata Ajoelhado Rasguei aquele papel E joguei fora Ali senti Um alívio tão grande Que graças a Deus Até hoje O senhor tem cuidado De mim E tem cuidado De nós E quando eu fui Tomar esse bão Eu me lembrei Tanto disso Tanto Digo senhor Mandei tantos e-mails Tantas pessoas Que eram meus amigos De repente Não tive as portas De muitos Outros Responderam diferente Mas veio forte Fizeste as coisas Confiando nos homens Ou confiando em mim E mais uma vez Eu tive que chorar Me ajoelhar Naquela banheira Lebutar o rosto Na borda da banheira Senhor me perdoa Parece que está faltando Fé no meu coração Eu estou confiando Muito nas pessoas Muito nos homens Muito nos amigos Quando eu deveria Confiar só no senhor Para usar as pessoas E os amigos Para me ajudar A fazer a obra do senhor Esta noite Eu não sei se você Se lembrou Que era a santa ceia Que você deveria Trazer uma oferta hoje Mas eu espero Que Deus tenha falado Ao seu coração E você possa Todos os meses Viver este dia De modo muito especial Como muitos irmãos Todos os que estão Lá na frente de trabalho Nos aguardam E espero Ansiosamente Esses cultos E o que alguns Obreiros estão fazendo Nas congregações Trabalhando Produzindo um pouco mais Para nos ajudar Para fazer E a partir de agora Eu queria que você Ficasse de pé Por favor Colocasse a sua mão Direita em cima Do local Do seu coração E dissesse Esta noite comigo Pai 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 Perdoa senhor Porque muitas vezes Nós confiamos Nos nossos parentes Nos nossos amigos E as vezes até pessoas Não conhecidas Muito mais Do que deveríamos Confiar no senhor Mas esta noite Humildemente Nós reconhecemos Que muitas vezes Fazemos isto senhor É porque não estamos Vendo senhor Estamos vendo as pessoas Esta noite nos perdoe Tenha misericórdia de mim E me faça acreditar no senhor Que os meus amigos Que os meus parentes Os meus familiares E mesmo as pessoas Que não são nem crentes Vão chegar com a benção Porque o senhor É quem vai usar O senhor É quem vai falar Aos corações Serão instrumentos teus Para abençoar a minha vida A minha casa E o meu ministério Em nome de Jesus Pai me ajude A acreditar Somente No senhor Me ama Ele Me ama Ele Me ama Ele Me ama Me ama Sinta este amor de Deus Na sua vida Seu coração Me ama Ele nos ama Ele Me ama Me ama Me ama Ele Me ama Ele Me ama Cante agora Dizendo Ele Te ama Coloca a mão e diz Ele Te ama Ele Te ama Ele Te ama Ele 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 Te ama Viva Ele Ele te ama, Ele te ama, me ama. Irmão, só pode, só pode viver este amor, sentir este amor. Quem reconhece o amor dEle por nós, olhe para mim, por favor. Jesus nos ama, diferente de como nós amamos a Ele e as pessoas. Embora Ele não ame os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, Ele nos ama profundamente. E Ele releva, a rapidez do perdão de Deus depende da rapidez com que eu peço perdão a Ele. Ele lança no mal do esquecimento e deles não lembra mais, diferente de nós. Eu quero que você experimente diariamente, com experiências vivas, este amor de Deus por você. Não por ninguém, mas por você. Que você viva, sinta, veja este amor atuando e agindo em sua vida e na sua família. Ele me amou, Ele me amou, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Eu vejo pessoas aqui na igreja que já tiveram a cova aberta tantas vezes, e todas as vezes o Senhor fechou. Porque Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou, e você está aqui, Senhor, veja este amor atuando e agindo em sua família. amor a Ele, reconheça que Ele é tudo em nossas vidas, aleluia, sei que estás aqui Senhor, podes perceber quem sou, podes desciar em mim, um verdadeiro amor, a minha oferta é, ofereço a Ti, para reconhecer, que nada tenho tu, é teu Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira não floreça, quero te alegrar, quero te alegrar, mesmo o seu dinheiro me faltar, a vitória tem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel Senhor, fiel a mim, tu és fiel Senhor, eu sei que tu és fiel, tu és fiel Senhor, eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim, fiel a mim, aleluia, aleluia, meus queridos, abra a sua Bíblia, por favor, novo testamento no evangelho que escreveu o médico Lucas, capítulo de número 8, capítulo de número 8, Antônio, por favor, partindo do versículo 4, a parábola do semeador, E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, um semeador saiu a semear a sua, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi, e as aves do céu o ar, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sul, e outra caiu em boa terra, e nascida, produziu frutos cento por um, dizendo-lhe estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir que? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a voz vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, esta é, pois, a parábola, a semente é a? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois, vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e, no tempo da tentação, se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Amém. Pai, obrigado por Tua palavra. Ela é maravilhosa, Senhor. E esta palavra, hoje, certamente, o Senhor vai falar o nosso coração. Abençoe de modo muito especial, este culto esta noite, e que possamos, ao terminar, viver um tempo especial do Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém. E amém. Se assentem, por favor, e as irmãs irão, uma vez mais, louvar a Deus. Seguindo os nossos jovens. adeus. Adeus. E amém. 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 Como Ele me deu ordem Entrou nEle no Espírito Entrou nEle no Espírito Os ricos deram de fé E levantou-se a mim Por sua casa é cárcico Seu poder é de fé O que já me ensinou Esse é o Deus que eu moro Ele 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 é o Deus que eu moro Teu milagre hoje é aqui Este abraço que eu forneço Ele é campeão Ele é Deus 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 Amém. 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 Meus irmãos, nossos jovens têm uma coreografia e nós vamos vê-los, ouvi-los, orando para que Deus abençoe e eles possam apresentar e o Senhor possa ser glorificado na vida deles e na vida delas. Ele é maravilhoso e sempre Nos surpreende Esta semana Deus vai surpreender muita gente com coisas boas O Antônio daqui a pouco vai cantar Faz tempo que a gente não canta aqui O hino da DDI Eu sou a DDI E vou tomar posse das nações por herança Graças a Deus Vamos então, os jovens certamente estão se preparando Vamos vê-los, ouvi-los apresentar este geograu Deus abençoe você que está nos escutando longe Vendo os nossos missionários que estão longe Em nome do Senhor Pelo missionário Fernando Serjone lá em Goiás Dias 1, 2 e 3 Estaremos ali inaugurando mais uma igreja Na fronteira do estado de Goiás Com Mato Grosso do Sul Lá naquele grande rio Que tem fazendo fronteira com aqueles dois estados Rio Araguaia Estão lá Grande cruzada evangelística Está certo? Olhe para que Deus abençoe E centenas de almas sejam salvas Ele já esteve ali Fazendo a visita E três igrejas se uniram Se tornaram a DDI Graças a Deus Estão lá as fotos Em nome do Senhor Quem também mandou as fotos esses dias? Hoje já Missionário Abel Chivane Ele começou a escolinha Só com crianças irmãos As cadeirinhas Debaixo de um pé de árvore Mas a escolinha Para aquelas crianças Com muita alegria Ele está fazendo ali aquele trabalho Para a glória do Senhor Então continue orando A África do Sul África Central Desculpe Pastor Abel também O nome dele é Abel Só que não é Chivane É Nígulo Mandô Mandô também o relatório Muitas outras igrejas Três, quatro igrejas Passaram a ser a DDI Mandou as fotos das igrejas Seus pastores O documento desses obreiros e pastores E pedindo as orações Porque ele já está pedindo autorização Como as coisas estão melhorando Ele já quer ir para o interior Os muçulmanos estão sendo afastados Daquele lugar que eles estão abandonando Esses missionários já querem chegar lá Para ganharem almas para Jesus E nós estamos trabalhando Porque queremos ajudá-los também Em nome do Senhor Jesus Cristo Acertorem Para que Deus abençoe Dê força e vitória A cada um deles Principalmente guarda as suas vidas Porque muitos deles estão trabalhando em lugares E em situações realmente Muito difíceis Perigosas E nós estamos aqui nesta vida boa Nem imaginamos O que eles e as famílias estão passando Seus irmãos estão lembrados Missionários Quando eles estavam lá na África Eles botaram a melhor comida deles Nas palhas de bananeira E ele foi lá detrás Olhar Estava lá Todo mundo comendo arroz Botaram o melhor que tinha Para eles ficaram comendo aquela ruma Que lá tem muitos filhos Comendo arroz Assim na mão Aquele bolo de arroz Botando na boca Trazer que eles têm O melhor de oferecer Mesmo que renunciem Para oferecer o bom Com o amor que tem Vamos orar por eles E ajudá-los Em nome do Senhor Jesus Jograu Amém 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 Jonas, quem não conhece a história de Jonas? Homem escolhido por Deus para pregar até uma cidade chamada Nínive. E todos nós conhecemos essa história. Todos nós sabemos que Jonas, ele preferiu ir a uma cidade totalmente oposta, chamada Tarsis. E nós podemos observar que Jonas, ele não foi onde o Senhor tinha dito para ele ir. Podemos ver que ele entrou naquele barco, foi para o fundo do porão e nem lembrou do que o Senhor tinha dito para ele. O Senhor tinha dito para ele pregar até Nínive. Mas infelizmente, Jonas, ele escolheu o lugar oposto. Quando você pega um mapa e você olha Nínive e Tarsis, você pode ver que são duas cidades totalmente opostas. Mas resumindo a história, Jonas, ele foi jogado pelos marinheiros no mar. E como de repente foi engolido para aquele grano de bicho. O que é que eu aprendo com essa história? Você, você quer ser mais um Jonas? Você quer ser covarde? Você quer fugir dos olhos do Senhor? Algo impossível? Algo impossível para mim? Para eles? Para eles? Para vocês? Algo impossível fugir da presença do Senhor? Não seja como Jonas. Faça missões. Não deixe de pregar a palavra do Senhor. Mesmo Nínive sendo aquela cidade tão maldosa, cheia de pecado, iniquidade. Mas Jonas se arrependeu. E decidiu ir até aquela cidade. E pregou a palavra para aquelas pessoas. E através de Jonas, a palavra de Deus chegou até aquela cidade tão difícil. Então, devemos pregar a palavra de Deus. E não devemos ser como Jonas. Mas, pregue a palavra do Senhor. Faça missões. Esther. Esther. Uma jovem escolhida entre tantas outras. Uma jovem escolhida ali no meio do povo. Ela não tinha nada, podemos dizer, especial aos olhos humanos. Mas ela tinha o meu Deus. Ela tinha o seu Deus. E quando ela foi ali no Palácio do Rei, E quando ela se tornou a Rainha do Rei Açoeiro, Quando ela descobriu os projetos de Amã, O que ela fez? Ela orou. E ela pediu para o seu povo orar também. Ela jejuou. E agora eu venho falar para vocês, que estão me ouvindo. Que é isso que podemos fazer. Podemos orar. Podemos jejuar por missões. Podemos ser instrumentos de Deus através do jejum e da oração. Mesmo o povo de Deus, os judeus, não estando ali no Palácio, Mas Esther estava. Esther estava. Esther tinha o chamado. Ela estava lá. E os judeus intercederam por ela. E eu estou falando agora nessa noite. Nós podemos interceder por esses que estão no campo. Nós podemos interceder por esses que foram escolhidos por Deus. Oh, aleluia. E é isso que eu venho falar essa noite. Podemos fazer missões. Jeremias, um jovem igual a você. Um jovem igual a mim. Igual os que estão aqui nessa noite. Certo dia, ouviu a voz do Senhor. E respondeu dizendo. Ah, Senhor. Eis que não sei falar, pois eu sou muito jovem. Quantas vezes não temos feito que nem Jeremias. Respondido ao Senhor. Tentado achar desculpas para não ir, para não fazer. Quantas vezes a gente pensa, se sente tão incapaz. Sem força. Sem sabedoria. Esquecemos que quem capacita é Ele. Que quem faz a obra é Ele. Então, nesta noite. Senhor. Quantas vezes nos chamou. A cada um de vocês. A cada um de nós. Nós temos tentado achar desculpas. Para não ir, para não fazer. Mas a palavra de Deus diz. Que o Senhor falou para Jeremias. Que onde quer que eu te enviar, irás. E tudo que eu te mandar, dirás. Nesta noite. O Senhor te fala. Que Ele está pronto para te capacitar. Mas depende de nós. Darmos o primeiro passo. E agirmos. E fazermos a vontade dEle. Fazermos a obra dEle. Porque grande coisa Ele tem para fazer. Na minha, na sua. Em nossas vidas. Mas depende de nós. Dizer para o Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Um homem. Uma grande multidão. Com fome. Um homem. Como eu. Como você. E uma grande multidão. Como a igreja aqui presente. A fome. E o homem. Não sabia o que fazer. Nesta noite. Venho fazer referência. Aquele evento que aconteceu. Com Jesus. Com aquele evento. Que aconteceu com os cinco pães. E os dois peixinhos. Como que aquele homem. Poderia alimentar. Uma tão grande multidão. Como que aquele homem. Faria. Para. Dar comida. Aquele povo. Que o seguia. Muitas das vezes. Pensamos que. Nossos missionários. Não precisam. Muitas das vezes. Nós pensamos que. Aquele dinerinho. Pode servir. Para fazer outra coisa. Aquela oração. Pode ser. Pelo meu irmão. Que já está sendo abençoado. Mas o senhor sabe. De todas as coisas. Então ele preparou. Aquele momento. Para que. Um simples menino. Não como o Esther. Que era a rainha. Não como o Jonas. Que desobedeceu. Ou como o Jeremias. Que. Duvidou. Mas. De um homem. De um menino. Que nem sequer. Tem um nome citado. Na Bíblia. Hoje. Que possamos. Colocar. Deus. No centro. De nossas atitudes. Para que não venhamos. A. Sermos glorificado. Mas que as nossas atitudes. Como a atitude daquele menino. Que. Foi chamado por Deus. Para levar cinco pães. E dois peixinhos. Até aquela multidão. Para que acontecesse. O milagre. Hoje. Eu convido você. Querido irmão. A trazer. A sua cesta. A trazer. Os seus cinco pães. E os seus dois peixinhos. Para que mais lá na frente. Possamos contemplar. O milagre de Deus. E assim como no passado. Essas pessoas fizeram missões. E hoje. Nesses dias tão difíceis. É a minha vez. É a sua vez. É a nossa vez. De fazer missão. Enquanto ele falava. Minha voz está sumindo. Enquanto ele falava. Desse menino. Que história linda. Que história linda. Quem poderia imaginar. Alimentar a multidão. É assim que Deus faz. Usa quem ele quer. Menino, homem ou mulher. Fique de pé por favor. Quem poderia imaginar. Que o menino ia ajudar. Alimentar a multidão. Alimentar a multidão. É assim que Deus faz. Usa quem ele quer. Menino, homem ou mulher. Eu estava me lembrando. E eu pensei. E eu pensei. Quando o moço falava deste menino. Eu pensei o seguinte. Por que será que ele tinha cinco pães e dois peixes. Os irmãos imaginaram. Já pensaram nisso? Alguém já parou para pensar nisso? Bom Raimundo. O senhor parou para pensar nisso? Vocês jovens já pensaram. Por que um jovem como você. Andava com cinco pães e dois peixes. Não sei. Pensaram nisso já alguma vez? Eu pensei agora. Você imagina. O que é que ele tinha cinco pães e dois peixes? Ele estava na casa dele? Ele era vendedor de peixe e de pão? Na minha cabeça. Eu imagino. Eu penso. Dá para dançar mesmo. Ele levou aqueles cinco pães e dois peixes. Era o lanche dele. Sabe uma coisa? Eu vou atrás desse Jesus. Não sei quando eu volto. Eu vou é me prevenir. Saiu acompanhando Jesus. Quantas pessoas eram aproximadamente? Dizem 15 mil pessoas aproximadamente. Cinco mil homens fora. Mulheres, crianças e velhos. E tinha crianças porque ele estava lá. De repente alguém chega e diz para Jesus. Senhor. Já está ficando tarde. Se o senhor ainda tem alguma coisa com esse povo. Fale logo. Resolva logo. E mande esse povo embora. Para dar tempo de chegar em casa. Porque de noite tem gente que mora longe. Na estrada aí tem animais. Tem cobra. Tem senhor. Aí. O senhor disse. Desde o começo. Pô. Eles foram ao tesoureiro do ministério de Jesus. Quem era? Judas. Senhor Judas. Como é que vai a tesouraria aí? Contou. Mas se juntar cem vezes isso aqui. Não dá para dar metade de comer para esse povo aí. Mas o problema não era ter o dinheiro só. O dinheiro para comprar. É ter pão para esse povo todo. Porque não tinha padaria. Não tinha como até hoje. Então Jesus levantou os seus olhos. E foi quem apresenta. Senhor. Nós não temos dinheiro. Não temos onde comprar. Já está tarde. Ninguém fabrica mais. Mas não mesmo quem tivesse um padeiro. Não tem que haver tanto pão para esse povo nesse tempo. Vocês tem que fazer alguma coisa. E de repente. No meio daquela multidão. Vem cá Sarinha. Por favor. Sarinha. No meio daquela multidão. Sarinha. Vamos dizer que seja aquele menino. Estava aqui sentadinho também. Senta aí Sarinha. Aí de repente. Alguém chega. Faça assim Sarinha. Como se você estivesse com um cesto assim. Por causa de segurando o negócio. Alguém chega e diz. Ô menina. O que é que você tem dentro desse cesto? Você agarra com força. Opa. Aqui é meu lanche. Aqui não. Mas o que é que você tem aí? Eu tenho cinco pães. E dois. Peixinhos. Você faz o seguinte. Você dá para dar para Jesus. Você diz ok. Me dá o cesto. E Pedro lá. Senhor. Senhor. Sim. Tem um menino aqui. Vem cá menino. É. Vem cá menina. Essa menina aqui ó. Tem aqui cinco pães e dois peixes. Ela está entregando para o senhor. Entrega ao senhor agora. Pronto. O senhor recebeu. Pronto. Fica aí perto. Quem faz um negócio desse. Tem que ficar perto de Jesus. Para ser abençoado por ele. Jesus pega cinco pães e dois peixes. Senta todo mundo. Senta todo mundo. Pai eu te dou graças. E diz agora aos discípulos. Partam. E distribua com o povo. Até então minha irmã. Não tinha milagre nenhum. Ele orou por cinco pães e dois peixes. Deu cinco pães e dois peixes. Para o pessoal distribuir. Partiram cinco pães e dois peixes. Mas até o momento. Não tinha havido milagre nenhum. Sabe por que meus irmãos? O milagre só acontece. Quando eu começo a distribuir. Alguém teve a coragem de ser o primeiro. A Bíblia não diz quem foi. Se foi Pedro, Tiago, João, Felipe, André, Bartolomeu. Não. Mas um deles. Teve a iniciativa. Bom. Eu vou. Eu estou falando. Não desse pedacinho de pão que a gente está nascendo. Estou falando de pão para comer. Era pão daqueles grandes partidos assim. A senhora vai comer. Se animou. Glória. Oh glória. Quanto mais eles distribuíam. Mais pão tinha nas mãos dele para distribuir. Vocês observaram que enquanto estava nas mãos dele não tinha milagre nenhum. Aqui eu aprendo uma grande lição. Quanto mais eu dou. Quanto mais eu ofereço ao Senhor. Mais o Senhor vai me dar de volta. Milagre aconteceu. Aquele povo comeu e a Bíblia disse que saciaram. E o Senhor disse. Agora vai ter um milagre maior. Sobrou o quê? Doze cestos de? De pão. Não falou do peixe. Falou de pão. Agora esse menino aqui. O que é que você acha que ele ganhou de Jesus? Traz um cesto desse aí. Leva meu filho. E lá vai o menino voltando para casa. Chega lá na casa da mãe. Aí mãe. Grita mãe. Mãe. Chega me ajudar mãe. Porque eu estava muito pesado. Chega me ajudar. Está tudo pesado. E a mão que é pesado o quê? O que você está trazendo da rua? Ajuda mãe. Ajuda mãe. Lá vem ele. Quando abre a porta. Está o menino aqui. Não eram cinco pães e dois peixes no cestinho. Era um cesto cheio. Para trazer para casa. Para a glória do Senhor. Entrega para a mamãe. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora queridos. Por que é que nós não acreditamos nisso? Por que é que nós estamos aqui esta noite e não acreditamos nisso? Não sei quanto você gastou hoje em restaurante. Com coisas até supérfluas. E talvez não tenha trazido um euro para a oferta missionária. O que você gastou com coisas supérfluas. Não vai trazer nenhum retorno para você. É um desperdício. E vai se cumprir em você o que Isaías diz. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Mas quando eu trago para a obra de Deus. Primeiro eu reconheço. Com o coração agradecido. Porque um dia alguém fez isso. E eu estou aqui porque alguém me alcançou. Porque alguém ajudou alguém. Há emprego o evangelho para mim em algum tempo, em algum lugar. Agradecido a Deus. Pelo que Ele fez na nossa vida. Também somos fazedores de tendas. Também somos parceiros. Também somos missionários, ajudadores. Também somos intercessores. Também somos daqueles que não vêm ouvir o Senhor com as mãos vazias. Mas no mínimo eu trago os cinco pães e dois peixinhos para oferecer ao Senhor. Porque eu posso ser abençoado. E através da minha bênção. Abençoar quinze mil pessoas com aquilo que eu tenho na minha mão. Esta noite eu quero convidar você a trazer uma grande oferta. Os cinco pães. E os dois peixinhos para Jesus esta noite. Estão os nossos diáconos. Eu não tenho aqui, eu não vi diáconos aqui hoje. Eu não sei o irmão Antônio. Vem Antônio. Aleluia. Quem poderia? Quem poderia? Esta noite eu quero convidar você a tomar a atitude daquele moço. Eu me venho e ajudo a alimentar a mordida. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Eu, quarta-feira, quarta-feira, reunido com a irmã Sheila. E ela disse uma coisa. Entre tantas coisas que combinamos. Pastor Gilmar. Eu quero que cada jovem do conjunto. Seja um mantenedor da obra missionária. Vou trabalhar para isso. Vem cá irmã Sheila. Ela entrou hoje aqui. Eu digo, hoje tem uma visita aqui especial. Não reconheci. Salam aleikum, salam aca. Fale sobre isso. Então, nós pedimos para cada jovem ser mantenedor da obra missionária. Ou com 5 euros ou com 10 euros. E a semente que eles estão semeando hoje. É para o futuro deles, para os estudos. É através de estar semeando na obra missionária. Que é o maior investimento que eles podem fazer. Deus abençoe da jovem. Que entendeu esse segredo. E as mães também. Que fazem parte disso. Amém. Vamos dizer glória a Deus por isso irmãos. Glória a Deus. Vocês entenderam o que ela disse? Vocês estão ajudando a salvar almas. Mas o primeiro abençoado por isto é você mesmo. Você está fazendo investimento no seu futuro. Eu acho que todo avô, que todo pai deveria fazer uma coisa para os filhos. É ir lá no La Poste ou no Brasil na Caixa Econômica Federal e abrir uma poupança. Para um filho, para um neto, para uma neta. E bota ali 5 reais, 10 reais, 5 euros, 10 euros. Não faz falta para a gente. Mas daqui a 20 anos. Isso juntando irmãos. No dia que esta criança precisar entrar na faculdade e na faculdade do Brasil para entrar de graça. É muito complicado. Você tem o dinheiro mesmo para comprar o primeiro livro. E botar o pé na faculdade. Mas nós não pensamos nisso. Só que vocês aqui jovens estão fazendo investimento muito maior. Porque não é só no futuro. Material, físico. Vocês estão fazendo investimento na própria eternidade. Porque isto, na eternidade alguém vai dizer. Eu fui salvo porque alguém, um desses jovens, contribuía todos os meses para mandar o evangelho lá para a África. Eu aceitei Jesus, estou aqui no céu porque alguém fez isso. Eu quero pedir aos jovens que vinham aqui à frente, por favor. Cadê as irmãs secretárias da igreja? Secretaria da igreja? De frente para mim, de frente para mim. Se secretaria aqui some todo mundo, nunca sei onde estão, se estão. Coisa difícil da gente entender aqui. Eu entro e saio, ninguém sei. Só a senhora é pouco. Queria anotar o nome de vocês. Eu vou encarregar duas de vocês. Você e você para anotar o nome de todos vocês. Ok? Quando terminar, eu quero hoje à noite ainda. O papel não. Bota só a Bia, Benedita, Feia, Feosa, Chinelo, Chinuato. Não tem problema. Certo? E bota lá do lado. Eu quero. Eu não vou querer que você dê cinco euros. Você pode fazer mais. Faça um compromisso de dez mesmo, de verdade. Deus vai dar. Vou dizer a vocês como. A irmã Sheila agradeceu aqui a todas as mães. Obrigado a vocês. Mas vamos mudar a história aqui. Vamos responsabilizar vocês disso. Vocês têm 30 dias. É muito fácil chegar lá. Adriana. É muito fácil chegar aqui, né? No meio. Chega aqui. Vem cá pedir direto. Mamãe, hoje é o dia de missões. É só me dar os dez euros que eu prometi? Mãe, hoje é o dia de missões. Você vai me dar os dez euros que eu prometi? É muito fácil, né, irmã Adriana? Não é você que está dando. É sua mãe. Obrigado, minha senhora. Davi disse uma coisa muito séria. Não me apresentarei diante do Senhor com minhas mãos vazias. E não me apresentarei. Não oferecerei ao Senhor alguma coisa que não tenha custado nada. Tem que pagar o preço. Vocês têm 30 dias. Para quê? Fazer alguma coisa. Tu não sabe, mas tua irmã sabe fazer bolo. Ela faz um para tudo para você. Uma para ela para você. Chocolate dá para vender. Dez euros, já arrumou. Se vocês tiverem coragem, faz dez euros toda semana. Bota ali na frente, vende lá no colégio. Você não tem coisa vender no colégio, não? Ela eu sei que não tem, não. Mas você tem. Entendeu? Então, deixa. Carreguei duas delas para fazerem. Obrigado. Depois você dá o papel a elas. Vocês entenderam? Porque é muito fácil. Eu não quero isso fácil. Quero vocês pagarem o Senhor para fazer isso. No Brasil, Os jovens lavam o carro. Os jovens vão na feira. E ajudam aquelas pessoas com o carro de mão. Levar a feira. E quando termina, dão a gojeta. Aqui já é o dinheiro. Eles vendem pichope, picolé. Sempre fazem alguma coisa. É este jovem que eu quero como mantenedor de missões. Nós não podemos comer o pão da preguiça. E muito menos oferecer ao Senhor alguma coisa que não tenha custado nada a mim. Deus quer fazer isso com vocês. E Deus vai fazer isso com vocês. Está certo? É isso que vocês querem de verdade? Quantos jovens tem aqui hoje? 20? Contei 20. É isso? 21. Tu chegou. 21. Está grande essa menina. Um dia desse. Era uma bebezinha apresentada aí na casa. O tamanho dela. Meu Deus. Daqui a pouco eu estou vendo Sarah deste tamanho. Vai ter problema comigo. Então estenda a mão assim quem está disposto a fazer isso. Eu passei o dia hoje mesmo. Mas eu tive um bocado de 10 que quando terminar hoje ainda vou. Agora eu queria além disso aqui. Eu queria pedir a vocês uma coisa. Principalmente a sua líder. Aqui de coral. Todas as quartas-feiras. No ensaio de vocês aqui. No ciclo de oração de vocês. Dediquem pelo menos 5 minutos. De oração. Em favor dos missionários. Somente para eles. Deixa eu dizer porque eu quero isso. Porque vocês estão orando por eles. Eu não sei de vocês aqui. Quem será missionário ou missionária. E os que são. Deus já está orando por vocês mesmo. Para que a bênção alcance vocês lá na frente. Está certo? Feche os olhos e diga Jesus. Esta noite. Eu assumo o compromisso. Diante do Senhor. De ser um mantenedor. Da obra missionária. Senhor. Eu vou começar com 10 euros. Todos os meses. Eu estarei. Eu estarei Senhor. Ofertando. Estes 10 euros. Para a obra missionária. Senhor. Eu sei que serei abençoado. E eu prometo ao Senhor. Que a medida que eu for sendo abençoado. Eu abençoarei. Eu abençoarei mais e mais a obra missionária. Em nome de Jesus Pai. Eu tomo esta decisão esta noite. Isto implica bênçãos. Para o meu futuro. Em todas as áreas. Da minha vida. Amém. Um dia. Você poderá ser o alvo desta oferta. Um dia. Pelo menos um de vocês aqui. Deverá ser missionário. Pelo menos um. Ou uma. Vai dizendo. Oh Deus. Eu plantei naquele dia. Lá naquela noite. A partir daquele dia. Eu estou colhendo hoje. O que eu plantei. Pai amado. Abençoa estas vidas. Que estão com estas mãos. E que assumiram um compromisso. Tão sério. Tão grande esta noite. Senhor. Faça cumprir neles e nelas. A tua palavra. Todos os dias. Das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ela vai dar um papel. Vocês notem os nomes ali. E quando terminar. Estarão abençoados. Deus abençoe. Só aqui. Nós teremos mais 200 euros. E manda aí. Ajudar na oferta missionária. Podem. Muito obrigado. Já estaremos ajudando a África. Central. Glória a Jesus. Agora. Já que fizemos isto. Eu gosto de fazer uma outra oração. Eu quero convidar aqui. Todos os que são mantenedores. Deixa eu orar por vocês hoje. Por favor. Venha aqui a frente. Todos que são mantenedores. Todos. Rápido. Glória a Jesus. Venham. Venham. Todos que são. Amém. Sei que você é. Sua casa é. Sua casa é obreiro, irmão. Quem não é mantel a missionária. Não pode se chamar de obreiro. Aqui na frente, irmão. Por favor. Tem que ter compromisso. Porque eu sou obreiro. Porque um dia alguém trouxe o evangelho para mim. Bem goianense pura, viu? Só, só, pede aqui para uma pessoa. É irmã Maria do carro. Essa pessoa. Deixa eu falar aqui. Pode, deixa eu. O senhor estava muito doente. Eu perguntei a sua filha. Ele só fala para eles se eu posso fazer uma visita. Estou esperando o telefone. Mas até agora me dizendo que podia ou não. Porque para chegar na sua casa, para subir, só sobe se alguém descer para abrir, né? Gente, os mantenedores. Venham aqui. Venham mais para frente, por favor. Podem vir. Venham aqui. Ajudem. Chorar. Ficar mais perto. Vocês veem. Olha quanta gente. Venham mais para frente aqui, ó. Coocupem aqui desse lado aqui, ó. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Olha. Muitos deles estão assistindo agora. Estão vendo vocês agora. Queridos. Mas como eu ia dizendo, muitos deles estão olhando vocês agora. E eles estão lá. Agradecendo. Pense num povo que ora por vocês, aquele missionário. A irmã Josielma que está aqui. Ouviu alguém agradecer a Deus por essa igreja mandar missionário para aquele lugar. A irmã Danaê que fez uma viagem conosco. Ouviu tantas pessoas falando isso. E eu quero convidar vocês a fazer uma viagem como essa para ouvir. Essa aqui também ouviu. Você foi a primeira vez, não foi? Quantas pessoas chorando, dizendo obrigado que vocês mandaram alguém para cá. E como eu disse, sexta-feira aqui, irmãos. O evangelho, Jesus disse, dai de graça o que de graça recebestes. Ok, ninguém cobra pelo evangelho. Agora, para evangelizar custa dinheiro. A evangelização é muito caro. E você quer o seu... Entendeu? E é por isso que nós precisamos de vocês. Se você tiver um pouquinho só de consensos, baixe um pouquinho. Vem, muita gente está em pé. Estão sentados ali em completo desrespeito e atenção que a gente está falando aqui. É por isso que muita gente não vai, né irmão? Não dá mais para orar por certas pessoas. Mesmo não oram. Perder tempo. Os senhores não se conscientizam do compromisso que devem ter conosco. Estamos na casa do Senhor. Eu estou aqui em pé. Passei a noite mal. Nunca tomei tanto remédio na minha vida o dia todo. Eu estou aqui em tempo de vomitar. Eu estou mouco, mouco, mouco. A voz está longe. Minha pressão está cada vez mais baixando. Mas eu estou aqui. Porque eu quero abençoar vocês. Porque eu sei o que vocês têm feito pela obra missionária. E eu sei que vocês atenderam esta visão do pastor Gilmar. Estenda a mão assim, por favor. Olhem para mim. A minha oração vai ser simples e vai ser com muita graça de Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de teu filho Jesus. Eu quero pedir ao Senhor um sinal. Uma bênção. Uma vitória. Esta semana. Para esses mantenedores. Para estas mantenedoras da obra missionária. Eu não quero a próxima semana. Eu quero esta semana que eles tenham um sinal da tua paz. Para que saibam que estão lidando com coisa séria. Verdadeira. 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 No poder. Do nome. De teu filho. Jesus Cristo. Por um minuto. Por um minuto. Com a sua mão fechada em cima do coração. Diga qual é a bênção. Que o Senhor quer. Que a senhora quer receber esta semana. Você não está trocando esta oferta missionária. Que você dá todos os meses. Por esta bênção. Não. O Senhor vai lhe recompensar. Porque você tem sido fiel. A este princípio. E este prazer. Que você tem de fazer isto. Aleluia. Glória a Jesus. Diga a Ele. Diga a Ele. Vai chegar irmão. Olhe para mim agora. E diga assim. A minha vitória. Já chegou. Eu estou recebendo agora. Em nome. Em nome. De Jesus. Somente quem crê nisso. É que dá uma glória a Deus. O milagre. Já chegou. O milagre. Já chegou. Cadê? Acredite nesse canto dizendo. Hoje o meu milagre. O milagre já chegou. Eu vou crer. Não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória. Nesta hora. Hoje o meu milagre já chegou. 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 Eu vou crer. Não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória. Nesta hora. Olha para o céu e diga. Pai. Em nome de Jesus. Esta noite. O meu milagre me alcançou. Ao Senhor a glória e a honra para sempre. Glória a Deus. Volte ao seu lugar. Abençoado pelo Senhor. Ramandarabashurian. Eu vou pedir uma coisa a vocês, por favor. Eu vou orar pela sua oferta missionária agora. E você vai sair do seu lugar. Vai vir aqui onde estão. Fica um ali. Um aqui no centro e outro aqui, por favor. Um no centro e outro lá. Traga a sua oferta. Pai. Visita os teus filhos agora. Que trouxeram a sua oferta missionária hoje. Fala ao coração, Senhor. Pelo teu espírito. Que eles podem fazer mais do que pensarem fazer. Para que não gastem dinheiro superflamente, Senhor. E não pense que o que tem é deles. Porque o Senhor é quem nos dá. Mas Ele nos dá para investirmos no teu reino também, Senhor. Faça isto esta noite. Os teus servos missionários aguardam. A nossa ajuda. O envio desta ajuda para eles todos os meses. E ali estão enfrentando lutas, perseguições de toda ordem, de todo tipo. Seus familiares, Senhor, passando as dificuldades. E aguardam confiadamente. No compromisso que esta igreja tem com cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor abençoe a tua oferta. Para a glória do Senhor. O irmão Antônio vai louvar a Deus. Com aquele que eu falei. E os irmãos podem vir trazer a sua oferta. Pode deixar aqui, irmão. Vem cá. Vem cá. Cadê o Zé de Gá? Cadê o Zé de Gá? Vem pra cá. Olha aqui. Eu também estou aqui. Canta, meu irmão. Glória a Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Tenho ou não? Segurei. Opa. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Não? Aleluia. Eu sou a DDI e vou tomar posse das nações que me são por herança. Eu sou a DDI e vou tomar posse das nações que me são por herança. É o evangelho de Cristo que eu vou anunciar. É o evangelho de Cristo que eu vou anunciar a todas as nações. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Eu vou tomar posse. Das nações por herança. Recebi um chamado para evangelizar no meio das multidões. Entendi o chamado, deixa tudo de lado e resgatar as nações. É o evangelho de Cristo que eu vou anunciar. É o evangelho de Cristo que eu vou anunciar. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Essa é a minha esperança. Eu vou tomar posse das nações por herança. Aleluia. Amém, meus irmãos. Pai amado, recompensa os teus servos e servas que entenderam e que compreendem o que é a obra missionária. E que é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Abençoa os que entenderam e fizeram, Senhor, aquilo que podem e talvez até o que não possam. E aqueles que fizeram mínimos e menos do que podiam fazer, Senhor. Faça-os entender na noite deste dia que estamos vivendo. Abençoe de modo maravilhoso. Abençoando para que abençoe o teu reino. Com bênçãos materiais conforme recebem do Senhor. Nós oramos, Pai, agradecido em nome de Jesus. E todos dizem, Amém. O Senhor abençoe a tua oferta missionária. E te faça prosperar segundo a tua oferta. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Podem levar lá para a glória a Jesus. Meus queridos. Só resta fazer uma coisa esta noite. Convidar quem não é crente para ser crente. Será que tem alguém? Alguém que está desviado e quer voltar hoje para Jesus? Está em falta e quer vir hoje a Cristo? Glória a Jesus. Eu convido você a fazer isto agora. Glória a Jesus. A hora mesmo. Sempre que leio a história de Cristo Eu fico a pensar É grande emoção Eu já orar por vocês No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos Venha aceitar Jesus Venha voltar para Ele Eu também queria A mesma alegria Segure na mão das outras aqui De vê-lo bem perto Bem junto De olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Tão feliz assim E dava a todos E dava a todos Um gozo E findo E ao ver as gravuras Dos quadros tintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração do pintor Eu creio Eu creio No Cristo vencido Cheio Semblante Eu creio no Cristo Pois creio no Cristo Pois creio no Cristo Que é vencedor E o dia também Face a face Pois assim eu creio Pois assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Tal como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Tal como ele é Eu verei Amanhã ensaio Amanhã ensaio para o coral das irmãs Terça Culto de Nas congregações E Santa Cê Na cidade de Iracubu E Quarta nós estaremos aqui Na classe dos obreiros E eu espero que mais novos alunos Venham se juntar a esta classe Quinta novamente nas congregações Santa Cê Na cidade de Maná E sexta estaremos de volta aqui Em nome de Jesus Segura na mão de quem está ao seu lado Vamos agradecer a Deus Por tudo que ele tem feito por nós Pastor Pan me agradeça a Deus por favor Seigneur Seigneur Leur donner ta parole Seigneur Oh Pére éterno Que tu puisses rester avec eux Seigneur E avec nous Seigneur E la paz de notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu Notre Père La communion de l'Esprit Saint Que tu puisses rester avec nous Pas seulement aujourd'hui Mais pour l'éternité Amen Que le Seigneur Jésus vous bénisse Pére